Fala que entendi errado, que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer, foi da boca pra fora um ato sem pênis Fala que ainda aguarda dentro do fundo do peito a louca paixão Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala eu vou entender que bateu solidão, que só pensa em te ver Fala amor eu consigo ouvir de você Fala que ainda me quer, que foi um caso esquecido entre o homem e a mulher Fala que entendi errado, que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer, foi da boca pra fora um ato sem pênis Fala que ainda aguarda dentro do fundo do peito a louca paixão Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala... Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração E uma mulher Vagabundo Um abraço Josimar Rodrigues Um abraço tá com nós aí também Fazendo umas musiquinha aí Vamos mandar Com o Imbira amarrado